A CIDADE NO BRASIL Precisa encantar seu cinzel para usá-lo Bruna Vá em frente, grave a letra Suna É um encantamento, vou proferir Suna No acampamento do Freir Os elfos mencionaram um portão assim em Alfheim E um santuário de elfos luminosos Depois das terras áridas Viajar até Alfheim? E um dos elfos luminosos E um dos elfos E um dos elfos E um dos elfos Os Luminosos colocaram essa tranca? Por que eles se importam com as terras árvores? Quando a gente estava em Vanaheim, o Big Ver e a Baila falaram que esse lugar era proibido e sobre descobriram uma história secreta. História secreta? É bem o seu tipo de aventura. É, foi o que eu disse. Mais uma devastade. É, mas agora a gente sabe como acabar com ela. Então, quando a gente soltar os dois rafgulfas e acabar com as tempestades, o que a gente vai fazer? Libertar uma dupla de rafgulfas que as cores não vai ser o bastante pra curar essas terras. As cicatrizes da guerra estão marcadas no âmago desse rei. Mas acho que no fim das contas, vamos ajudar Alfheim. Enfim, o que seu pai diz sobre tudo isso? Com expectativas baixas, você nunca vai se decepcionar? Sobe as palavras. Lugar estranho pra uma estátua de um elfo luminoso, né? Em cima de ruínas élficas antigas, eu concordo. Então, vamos lá. Nossa, Mimir, olha todos esses livros. Um acervo de conhecimento. Nenhum elfo luminoso. Por enquanto. Já devem ter saído. Então dá pra explorar à vontade. Mais um diagrama do Divalin. Falou dos escrupulos dele. É. Ele viu que os Aesir iam usar as armas poderosas dele pra acabar com os outros anões. Daí arrancou as páginas dos projetos e espalhou por aí. E ele? Bom, o pai de todos descobriu. Não ficou muito feliz. Olhem aqui. Só esses textos não são suficientes para acabar com a guerra dos elfos. Mas impedir o acesso a eles só vai prolongar tudo. Por que alguém faria isso? Muitos preferem a violência em vez de confrontar a verdade. Muitos preferem a violência em vez de enfrentar a verdade. Esse livro está lacrado. Mas há uma resquise. Um consul. Um consul? Parece um elfo importante. Será um diário? Se está lacrado, vai interessar mais ainda o Big Ver. Parece que os elfos ancestrais escreviam muito. E nenhum dos elfos luminosos ou escuros viram isso? Acho que eles iam querer ver. Um consul. Um consul. Um consul. Ah, acho que a bibliotecária quer uma palavrinha. Acho que ela quer esse diário de volta. Não. 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 Ataque a pesquisa. Um perlão! Ela está usando a luz para se curar! Eu vou salvar! Eu vou me dar vida! Eu vou te dar! Ela acha que esconder todo esse conhecimento protege eles. Nosso aliado quer ler esse diário. Vamos levar ele. Eu admito, não achei que eu fosse acabar assim. Quando a gente veio aqui antes, quando o Rei Elfo Escuro nos atacou, as consequências foram terríveis para o povo dele. Nós não vamos cometer o mesmo erro. Por favor. Sim. Tchau, tchau.